Olá, bom dia, sou o Otávio Arten, tenho 33 anos. Minha dúvida é, eu tenho 10 anos de contribuição paga e estou pagando o carnezinho do INSS. Quanto tempo mais levará para mim para me aposentar? Na Nova Previdência, nós criamos várias regras de transição. Uma regra de transição adequada para cada situação. Tem uma regra para aquela pessoa que está muito próxima de se aposentar, tem uma outra que é para quem está próximo, mas nem tanto, ainda falta ir na casa de 5 a 10 anos. Tem uma regra que é para todo mundo que já está no mercado de trabalho, que é a regra de pontos. A regra que ele vai aproveitar é a regra de pontos. Essa regra, se ele contribuir sempre daqui para frente, vai permitir ele se aposentar aos 64 anos de idade, ou seja, um ano antes da idade mínima, levando 96% da média. Então, um trabalhador que ingressar agora no mercado de trabalho, ele vai ir para a regra definitiva. Mas para quem já está, mesmo ainda sendo uma pessoa longe da aposentadoria, como é o caso dele, vai ter uma transição, vai se aposentar um pouco antes da idade mínima. Obrigado. Obrigado.